Olá amigos e amigas aqui do Residencial Grande Vila Rica Aqui quem vos fala é o líder comunitário desta região Oséas Reis e há algum tempo aí a gente fez uma solicitação aí de um polo para que a gente fosse atendido com o cursinho Zubitos Palmares aqui na escola Fremilto. Fizemos a solicitação ao coordenador do curso Odair José da Secretaria de Educação do município de Rondonópolis. Ele nos atendeu e agora nós estamos aqui para pedir a comunidade para que faça inscrições aos nossos jovens desta região para que faça inscrição do cursinho Zubitos Palmares pré-vestibular cursinho muito importante que pode ajudar você aí jovem desta região aqui do Grande Vila Rica Boa tarde a todos eu quero dizer aqui que o Oséia, esse grande líder da região pediu esse cursinho o polo do cursinho aqui para a escola Fremilto nessa região aqui do Padre Loto Antônio Geraldino, Vila Rica e nós pronto atendeu porque aqui tem uma demanda muito grande então dia 22 de abril começam as aulas e as inscrições já estão abertas de forma online o site para que vocês entrar é formação longuin.es y.es barra cursinho 2019 faça sua inscrição online mas aqueles que não conseguirem fazer a inscrição online a partir do dia 8 de abril vai ter um coordenador nosso aqui a partir da 18 até 21h até o dia 19 de abril dia 8 de abril até 19 fazendo inscrição manual também mas quem quiser já garantir sua vaga acesse a formação longuin.es y.es barra cursinho 2019 vem aqui estudar conosco no Fremilto com apostilamento com camiseta e merenda um abraço a toda a comunidade e força Oséia um líder comunitário é assim e.es e.es e.es